Agora é eu Corrio pra dizer que sou valente Quero só cantar repente Pra moçada toda farrear E danço um coco no batuco irritmado Vou até de madrugada quatro noites sem parar Agora é eu, agora é eu Que vou cantando o meu pagodezinho devagar Agora é eu, agora é eu Que vou cantar o meu pagode modo de farrear Agora é eu, seu moço, agora é eu Que vou cantando o meu pagodezinho devagar Agora é eu, agora é eu Que vou cantar o meu pagode modo de farrear E quando chego no forró bem animado E tá tudo embiritado, caiu dentro pra torrear Não sou de briga nem adoto anarquia Gosto muito de alegria, meu negócio é só cantar Agora é eu, agora é eu Que vou cantando o meu pagodezinho devagar Agora é eu, agora é eu Que vou cantar o meu pagode modo de farrear Agora é eu, seu moço, agora é eu Que vou cantando o meu pagodezinho devagar Agora é eu, agora é eu Que vou cantar o meu pagode modo de farrear E quando chego no forró bem animado E tá tudo embiritado, caiu dentro pra torrear Não sou de briga nem adoto anarquia Gosto muito de alegria, meu negócio é só cantar Agora é eu, agora é eu Que vou cantando o meu pagodezinho devagar Agora é eu, agora é eu Que vou cantar o meu pagode modo de farrear Agora é eu, seu moço, agora é eu Que vou cantando o meu pagodezinho devagar Agora é eu, agora é eu Que vou cantar o meu pagode modo de farrear